Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe o meu dia, o seu dia e de todos os nossos. Tá aí, ó! Ó o taronho dá! Não consigo achar o lugar que eu vou carregar. Aí, me jogou aqui numa estradinha de terra, mas aí o senhor ali na charreta de verdura contou pra mim que não é e que eu não tenho onde fazer a volta lá pra cima. Tô tendo que voltar aqui o terreno. Hoje é uma quarta-feira, dia 12 de junho, com todos os namorados aí. Parabéns pra quem tem, né? Seu par no chinelo, sua tampa, sua panela. Que você saiba valorizar aí, que você saiba dar o devido valor, respeitar. Hoje em dia tem muita quantidade, pouca qualidade. E é muito difícil encontrar alguém que queira pegar na mão e que eu me ajude. Então, parabéns a todos aí. E eu, né? Não foi dessa vez ainda, não foi assim ainda. Tô aí na espera do meu adivinho. Que Deus vai preparar pra mim. Quem sabe ano que vem eu tenha, né? Dá pra passar reto pra lá, ó. Tem uma estradinha lá, né? Sim, ó. Então é sempre a faixa. Vou sempre aqui na faixa. Na faixa eu vou sair dentro da granola. Tá bom, muito obrigada. Deus abençoe. Ai, ele foi lá olhar pra mim. Tem um portão aberto. Aí eu vou entrar lá dentro do portão. Obrigada. Aí, olha ali, ó. Ele vendeu uma charrete. Ele vende as frutas e verduras. Agora eu vou pôr no suporte aí, né? Que ali eu tava dando reto, devagarinho. Então dá pra mostrar, né? Mas agora já não dá mais. Acompanha a faixa. Aqui é engraçado que aqui eles não falam, tipo, a estrada, a pista, a rodovinha. Eles falam a faixa. A faixa é isso aqui, ó. Eles falam, acompanha a faixa. Ou, tipo, quando eles vão falar alguma coisa, eles falam lá na faixa, entendeu? É, isso é Rio Grande do Sul. E aqui eu tô em Cachoeirinha do Sul. Cachoeirinha do Sul, Cachoeirinha do Sul. Vou fazer um carregamento aqui na Guaíba, né? Agora já tá melhor. Não consegui me achar aqui. Tá perdida, né? Ainda bem que esse abençoado apareceu ali, porque já pensou em eu me enfiar pra lá e eu não ia conseguir voltar. Dizendo que eu não ia nem ter como fazer a volta e dar pra frente, nem passar o caminho. Que legal. Olha aí, ó. Não tem máquina nenhuma, só que menina, né? Ah, eles tão pondo um banhinho, ó. Agora eu sei que tô certo, né? Uma porque eu amo essa manha, outra porque eu já tô vendo o caminhão, né? Quando a gente enxerga o caminhão, a gente já consegue se achar um pouco. Vamos abrir, né? O negócio. Gente, eu vou falar pra vocês, eu acho que eu já falei isso, né? Mas se fosse pra eu morar... Ué, mas vai que aqui... Eu não acompanho a faixa que tu vai sair do lado do lado do lado do lado do lado. Até ali? Ah, meu Deus! Eu acho que era ali. Não, achei. Achei! Que nem diz o meu sobrinho, Arthur. Achei! Ó, ali o porto, ó. Acesso a um quilômetro. Que legal. E é navio mesmo. Legal. Que legal! Que legal! Que legal! Pessoal, o canal também, ó... Eu tô meio choncha, né? Pra fazer vídeo e tal, mas vocês fiquem sossegados aí que eu tô preparando pra vocês. Vem novidade aí no canal. E vocês vão gostar. Porque, na verdade, até eu tô precisando de umas mudanças aí, uns negócios aí, entendeu? Porque eu tô meio... Meio... Sentindo falta, sabe? De umas mudanças, uns negócios. Então, agora, vocês fiquem assustos aí, vocês fiquem preparados. Porque daqui a pouco, daqui uns dias aí, vai vir novidade. E eu também tô ansiosa. E eu também tô ansiosa. Achei, acho, o lugar aqui, ó. Deve ser que achei, né? É porque ele falou que eu ia sair nela. Tem um barro aqui. É, aqui mesmo, tem uns caminhões de tanque ali. Então, tá tudo certo. Beleza, pessoal? Ótimo dia pra todo mundo aí. E aí, bora lá marcar a vence pra poder carregar. Né? Pra poder carregar. Aí, ir lá pro Guarim pra descarregar. E aí... E daí, tá mais uma e mais uma. E assim nós vamos, né? A vida toda. Vamos indo, indo, indo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.